E aí galera, nós somos a família Bassi! A galera é como papai e a mamãe, a família Bassi, como está dormindo. Hoje é, nós somos os papos com o pai. Um está dormindo, o outro está na escola, então hoje vai ter o que? Papo com os pais. Bora de papo com os pais. É, faz tempo que a gente não tem esse papo, né? Então vamos lá! Antes disso, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, comentar, compartilhar. Ajuda a família Bassi a conseguir crescer um pouquinho mais com o nosso canal. A gente está precisando, né? A gente está falando Bassi, como eu falei no começo, uns estão na escola, outros estão dormindo. E quem está dormindo é a Férnia. É a Férnia, a Férnia precisa estar dormindo ainda. É a Férnia, está dormindo. Quem conseguir ser membro, seja membro. Compartilhe, se inscreva. Ajuda o canal a crescer. Então vamos lá! Bom, papo com os pais sempre é um assunto meio cabuloso que a gente escolhe, né? Então hoje o assunto é o que? Drogas. Drogas, 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 drogas. Como que a gente educa... Um monte de drogas, né? Como que a gente educa nossos filhos em relação às drogas. Como todo mundo sabe, o Arthur, né? Que é o maiorzinho, que está com 12 anos, está na escola pública. Aí tem aquele mais... vai em um convívio mais perto, assim, só com droga, com... né? É. Por assim dizer. É, na verdade é. Na verdade é, né? Não, se ele estivesse numa escola particular, eu digo, não teria tanto, assim, uma preocupação tão grande da gente em relação a isso. A gente se preocupa um pouquinho mais pra frente, mas como, né, eles estão na escola pública, então as crianças da escola pública já começam a entender as coisas mais cedo. É, isso aí vai ficar com o outro vídeo, o próximo vídeo que vai ter papo com os pais, a gente já escolheu o tema, que é sobre como que está a escola pública, como que está saindo, o que a gente pensa e o que a gente não pensa. A gente já deu um micro spoiler do que a gente mais ou menos pensa. O próximo vídeo vai ser, né? O que a gente mais ou menos pensa sobre a escola. Pô, sobre troca? Assim, tipo, o Arthur, ele tá com 12 anos, pô, o Arthur já é grandão, hein? Mano, ele chega com uns papos meio que já de adolescente um pouco maior, aí a gente fica até pensando assim, meu, o que que esse cara tá pensando na escola, que ele chega falando que o amigo dele fuma larguilhe, que o outro bebe energético, que o outro não sei o quê... Já bebe, né? É, já bebe cerveja e tal, né? E aí a gente fica, pô, e agora? Igual eu falei, como eu sempre falo, é tudo muito novo pra gente. O Arthur era um bebezinho até 12 anos atrás. É. É, 10 anos atrás, agora eu falei, 2, 4... Não, não, bebe. Então, pra gente, é... Tudo é novo. E a ideia é a gente ficar meio assim, tipo, o que que a gente vai responder? É. Com medo de você responder muito brusco e ele reagir de uma forma algo clara, né? É, a gente não quer que os filhos sejam revoltados, né? Com os pais, né? A gente quer que... Trazer eles perto da gente pra gente, né? E ir informando o país. E sobre droga... Meu, eu nunca experimentei nenhuma droga. As únicas drogas que eu experimentei é as drogas que é... É... Lícita que fala, né? É de farmácia, né? São remédios de... Não, não. Tomando cachaça. Ah, mas aí não é droga, é cachaça. Mas é. Mas é. Mas é. Não entra, mas cachaça é uma droga. Não tem como negar. Não tem como negar. Cachaça é uma droga também. Porque cachaça, ela te... Te faz certas coisas... Vicia também. Além de viciar, ela te tira de si, né? Sim. Porque pra mim, na minha concepção, as drogas, nada mais é do que fugir da realidade. Sua realidade. Da realidade. Porque, na verdade, é igual eu sempre falo com meus filhos. A vida é muito dura. É muito difícil. É muito difícil. A vida é muito difícil. Não só em relação a dinheiro. Em relação a relacionamento. Família. Educação. Educação. Tudo, meu. Tudo. Além de tudo isso, tem a sociedade em si. Você pode sair e trombar um vizinho que põe comida de gato na porta da sua casa. Meu. É totalmente complicado. A vida é muito complicada. E eu falo pra eles, assim, ó. A vida é muito difícil e vocês vão ter que se apegar a algo que, mano, faça você querer viver e, mano, não sai fora das drogas. Porque quando você entrar nas drogas, é que você tá querendo fugir da sua realidade. Então sua vida já é uma bosta. É. Né? Porque, tipo, a gente já... Eu já tenho uma... Como se fala? Um pré-requisito, não é? Um preconceito, vai? Vamos dizer preconceito. É. Que é um conceito, um pré-conceito. É. Que, tipo, aí tem umas drogas dentro. Eu não acho que narguilha seja uma droga. Não acho. Tem gente que acha. Não é uma droga. Aí eu não acho. Tanto é que eu já ouvi falar assim, ah, mas quem fuma narguilha e fuma 200 cigarros, 300 cigarros... Não vai abrir foto de... Mas esse cigarro em si não é uma droga, né? Mas... É também. É igual que a gente... É um começo com a droga. É um começo com a droga. Só que assim... A droga, ela afeta seu cérebro. O cigarro afeta seu pulmão e... O cérebro também. É. O cigarro também afeta o cérebro. A pessoa que fuma, ela se sente mais calma, se sente mais... É, verdade. Só que a droga é um ponto a mais. A droga que a gente fala é as outras que são... É, as drogas... Cocaína, maconha, crack, heroína, vitamina... Não tem droga que a gente fala é porque são drogas que são proibidas. E eu acho que tipo, o começo com uma criança ou um adolescente entrar nas drogas é narguilha, é cachaça... Mano, na verdade assim, tipo... É igual assim, não é que todo narguileiro vai usar droga. É que mano, já tá ali perto. É o que eu tô falando. Já me pergunto. Se o Arthur começar a usar narguilha com 12 anos, 13, 14 anos... Eu não gosto de narguilha. Eu, na verdade, só uma vez que narguilha entrou aqui em casa foi no aniversário do Arthur, né? Que aí meu irmão tava aqui. E naquela época meu irmão era meu parceiro, né? A gente considerava bastante. Falei, não. Posso trazer uma narguilha? Aí a gente acabou deixando. Mas foi a única. Eu não gosto de narguilha. E ele trouxe. Eu não fumei. Você também não fumou. E tipo, mano... Eu, na verdade, sei como eu falei. Eu sou meio diferente. Eu nunca senti vontade de experimentar. Nunca senti vontade de... De nada quando eu era adolescente, assim. Tipo, vou fumar maconha. Não sei o quê. E hoje em dia tá muito... Os adolescentes têm vontade. Eu acho que os adolescentes estão tendo muita vontade de querer experimentar essa parte de adulto muito cedo. Então, hoje em dia também tá muito... Como se fala? Popular. Muito popular. Igual aí o meu filho, ele... O Arthur, ele gosta do Thiago Ventura. Aí o Thiago Ventura fala que usa maconha. Tipo, como se fosse, né? Nossa, normal. A maconha não é tão pior que o álcool. E tal. Ele começa... Mano, aí você vê o Thiago Ventura e fala... Pô, o cara é um comediante. Mas, mano, ele tá influenciando o meu filho mal e mal. A gente, mano, o cara tem filho? Ele tem filho? Será que ele vai querer que o filho dele fume maconha? É bom. Não é igual o álcool, não é tão ruim. É igual o Monark também. É que, né, assim... O Thiago Ventura, ele faz as vídeos para maiores de 18 anos, né? Mas, então, quando se põe no YouTube, tá... O YouTube, Netflix, tá tudo lá. Tá tudo lá. Tá tudo assim, aberto. E a gente também nunca privou ele de assistir pra ele entender que... O que não pode, a gente não vai esconder dele. Não, mano. A gente não vai esconder dele. Na verdade, eu também gosto do Thiago Ventura. Eu gosto, mano. O cara é muito engraçado. Só que, mano, quando ele fala de maconha, quando ele... Meu, tipo, caramba, pega um pouco, sabe? Tipo, mano, meu filho gosta, meu filho assiste. A gente fica meio... A gente se sente meio incomodado. Fica. Porque, tipo, mano, será que o cara só vai contar piada mesmo? Ou o cara vai falar que ele é usuário de maconha? Que ele é a favor da maconha? Que não sei o quê. Tem tudo isso. E aí também tem o Monark. Que é do Flo lá que ele assistia. Que o cara, mano, maconheiro, tipo, mano, fumando maconha ali. Conversando e fumando maconha. Mas, mano, que mundo é esse que a gente tá vivendo? Como se maconha fosse algo normal. Tem até um episódio do Monark que eu tava assistindo... O Arthur também tava assistindo. Que o cara fala, ó, quem usa maconha vai ficando menos inteligente. Vai ficando menos derdo um médico falando pro Monark. Aí o Monark até fala assim, ah, eu tô me sentindo meio assim. Tava mesmo, que era o que ele fez com o programa dele, né? Do Flo. Né? Se não tinha estressão, não tinha bem. É, e é os caras que eu gosto. Tipo, tanto o Monark, assim, que você vê essa ideia do cara. Mano, o cara é um cara gente fina. O Thiago Ventura também é um cara gente fina. Só que, mano, como pai, a gente olha aquilo e você fala assim, mano, quando eu vejo o Arthur assistindo o Thiago Ventura, eu já fico pensando, caramba, mano. Será que ele vai, tipo, mano, o cara vai falar de maconha? Já, mano, cria uma dúvida na cabeça da criança. Não tem jeito. É, ele fica meio assim. E outra, acaba vendo que, poxa, mas sim, sim, né? É, então... E se um amigo meu tiver com um ali na mão, e ó, tal... É, e Marimar a gente sabe, quando o filho é adolescente, ele vai ser sempre contra os pais, né? Sim. Nunca... Nunca ele vai ser a favor, tipo, ah, meu pai é legal, ah, meu pai que tá certo. Não, ele sempre vai... Eu acredito, ele sempre vai cair pro outro lado. Eu não fui um filho assim. É o normal do filho... Não ele ser totalmente contra. Alguns são totalmente contra. Não. Mas ele... Tipo... Mas por que que eu tenho que fazer isso? Fica pensando, né? Tipo... Mas será que realmente meu pai tem razão? Aham. Então fica naquela dúvida. É igual eu falo. E quando eu falo assim, eu nunca fui um filho assim. Que tipo, até quem me conhece ou da minha família fala assim, ah, você não foi assim, mas você saiu de casa, você fugiu de casa, lembra que você fugiu de casa. Mas você tinha 9 anos. Não, mas aí eu vou explicar. Porque eu nunca fui assim, tipo, de droga, de chegar bêbado em casa, eu não saia à noite e virava madrugada, deixar meu pai lá no meu preocupado. Eu nunca cheguei bêbado em casa. Eu nunca precisei tomar banho gelado do meu pai lá em casa bêbado. E quando eu saí de casa, foi uma discussão que já é de grande. Por causa de dinheiro, por causa de compra dentro de casa, que a gente não tinha compra. E na verdade, minha mãe foi a favor do meu pai quando eu discuti com ele isso. E depois a gente viu que eu tinha razão. Né? A pequena acordou, hein? É isso. Olha a Emília aí, põe desenho pra ela. A pequenininha acordou ainda. A Emília acordou. Mas então, só que assim, ele já tinha 19, 20 anos, ele já estava vendo como que era a relação dentro de casa, como estava sendo o dia a dia. Ele estava vendo coisas que não estavam corretas. Não, mas... Mas eram coisas... Resumindo, eu tinha razão. Resumindo, eu tinha razão. Resumindo, eu tinha razão. Nessa casa que eu falei que ia fugir de casa. Na verdade, não fugisse que ia tragar a lavanda. Da lavanda. Na verdade, depois a gente conta essa história. Na verdade, no final ele acabou. Ele ensaiou como errado. Ainda continuou como errado? É. Então, gente, depois a gente conta essa história aí, que essa história aí é muito longa. Quando o pessoal quiser saber sobre essa história, que é cabulosa. É muito longa. É que nem a gente fala, gente. Comenta. Não se meta aonde não der. Ah, mas na verdade ali não tinha como, né? Não, não tem como. Chega, 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 gente. É. Essa é pra outra. Vamos ficar falando isso aí. Isso aí é coisa... Do meus pais é outra história. Isso aí é coisa de... Vamos voltar pras drogas. Vamos voltar pras drogas. Vamos voltar pras drogas. que essa droga aí já passou. Essa droga já passou, gente. Não quero lembrar. Bom, então. Tipo, a gente bate e passa nessa treva. Fala assim, Arthur. Mano, você tem que estudar. Você tem que... Igual eu falo pra ele. Você tem que ter um norte na sua vida. Tipo, mano. Que seja a sua namorada. Que seja a sua família. Que seja... Entendeu? Você tem que se apegar aqui. Fala assim, mano. Eu tenho aquilo ali pra viver. Minha vida não é uma bosta. Entendeu? Porque a vida... A gente sabe que a vida é muito difícil. Mesmo se você tiver dinheiro. Mesmo se você for bem sucedido. É bonito. Não interessa. A vida sempre vai trazer uma surpresa que... E o que tá acontecendo muito hoje em dia. É que tem muitos jovens que... Você vê que a vida deles não é. Eles não teve uma vida difícil. Não teve algum problema, né? Com família, essas coisas. E fala em depressão. Fala que tá com depressão. Gente... Crise de ansiedade. Um adolescente dessa idade não sabe o que que é isso. Crise de ansiedade. Tem muita gente que já passou por tanta coisa na vida. E não tem esse negócio de depressão. É. Hoje em dia tá muito, né? É. A gente fala um negócio assim que pode soar ofensivo, mas... Mas não é, gente. Mas é. Porque hoje em dia tá assim. Tudo é ofensivo. Hoje é assim. Hoje você falou um ar. Hoje é assim. Você é médico? Você é médico da criança? Não é? Então você tá errado. Não tem jeito. Se meu filho hoje chegar pra mim e falar se ela tá com depressão. Tá com depressão do que? Se tem de tudo. Tem. Come bem. Vive bem. Não sofre nada. Seu pai e sua mãe não brigam um de bater no outro. E aí? Não chega bêbado em casa. Não chega bêbado em casa. A gente nunca se separou. Eu não quebro nada na cara do meu marido. Então por que ele tá com depressão? É igual tipo... Eu falo pro Arthur. O Arthur ele é meio que tirado de riquinho lá na escola dele. E a gente não é rico. Não é rico. Então se ele é tirado... Eu falo pro professor Arthur. Se você é tirado de riquinho aí. É sinal que você recebe um tratamento... Top. Top dos seus pais. Entendeu? Porque a gente não é rico. A gente sabe que a gente não é rico. A gente passa dificuldade. A gente faz o quê? Duas semanas que a gente tá comendo só xixi. Então a gente passa dificuldade. É. Mas se ele é tirado como riquinho. A gente não fala mano. Você tá fazendo um tratamento. Top dos seus pais. Então presta atenção no que a gente fala. Entendeu? Tipo... É igual... Fugindo um pouco do assunto das drogas. A gente tem uma parente que é sua... Sua irmã? É sua... Considerar sua irmã. A Julia ela fez uma tatuagem. Ela é de menor. O Arthur falou assim. Quando eu tiver 15 anos eu vou querer fazer uma tatuagem. É. Primeiro depois de tudo. Por que eu não posso fazer também? Isso com 12 anos. Com 12 anos. Eu falei meu filho. A Julia hoje já vai fazer 18. É. Ela fez tatuagem como... Mas quando ela fez eu acho que eu tinha 16. Por aí. Então a gente meio que debateu eu com ele assim. Na verdade ele fala com a mãe dele. Ele não fala comigo. Chega pra mim depois de um tempo aí eu chego e sento com ele. E meio que quando bate de frente ele afina né. Quando eu falo comigo ele já bate o cabelo. Já afina. Já fica quente. É. Não retruca. É. Ele não retruca. Ele meio que fica... Ele tipo acata. Sabe. Mano. É coisa difícil. É o que eu tô falando. Teve até um amigo meu do futebol. Que eu peguei pra ele e falei pra ele assim. Ó. Quando a criança cresce vai mudando as coisas e tal. Ele fala assim. Ah. Mas muda o amor pro filho. Mano. Por incrível que pareça muda. Muda porque você tem que ter um amor mais bruto. Você tem que ter um amor mais preocupante. Muda. Muda. Não é culpa mais. Muda totalmente. É. Como você vê o seu filho. Muda totalmente. Eu falei isso pra ele. Muda como você vê seu filho. Não é mais um bebê. Um bebezinho. Não é mais uma criança. Então muda. O amor que eu sinto pelo meu filho é enorme. Pelo Arthur. Pelo Enzo. Pelo Miguel. Pela Emily. Só que muda. O meu amor pelo Arthur é um amor agora de mano. Você vai ter que ser fera. Você vai ter que ser bom. Você vai ter que ser fera no Photoshop. Fera na edição. Tudo que você for estudar você tem que ser o melhor Arthur. Tem que ser o melhor. Você tem que ser então. É uma cobrança né. Que gira em torno dele. Que ele pode se sentir equado. E nesse dia da tatuagem eu falei assim. Arthur. Vamos sentar. Vamos conversar. Primeiro lugar. Menor de idade não pode fazer tatuagem. Ah. Mas a mãe dela autorizou. Não pode. Mesmo autorizando. Não pode. Entendeu? É. Os estudos que fazem autorizando com o pai e a mãe. Tá errado. Não pode. Não pode. Mas cada um. É. Ela fez problema dela. Cada um. Entendeu? Ficou bonito a tatuagem. Parabéns. Ficou bonito. Só que meu filho não vai fazer. Entendeu? Meu filho não vai furar a orelha. Meu filho não vai. Então. Igual a gente fala. A gente é. A gente é. A gente é. A gente é. Uns pais da moda antiga. Então. Tá morando aqui com a gente. Filho. Vai ter que ser da nossa forma. Você não pode chegar aqui do nada. Ai. Pintei o cabelo. Ai. Furei a orelha. Não. Além de não querer. Você não pode chegar aqui em casa. E ó. Furei a orelha pai. Ó. Pus um brinco. Tipo. Contra o que a gente tá falando. Entendeu? Vai tirar. Vai tirar. E aí. Mano. Vai ser um clima difícil. É igual eu sempre falo pra ele. Eu sempre falo pra ele. Sabe o que? Eu acho que jamais tem que fazer outra coisa. Então. É o que eu tô falando. Mas é o ensinamento que a gente dá pra ele. É o ensinamento que a gente dá pra ele. Eu sempre falo pra ele. Falo assim. Ó. Arthur. E Enzo. Que o Arthur e o Enzo. Quando é a chamada. Os dois estão juntos. É. E o Enzo. Né. A tendência é. Ah. O ensinamento vai ser o mesmo. Vai ser o mesmo. Eu falo pra ele. Arthur. A vida nossa já é difícil. Você não pode complicar mais. É. Se eu tô falando pra você. Você é assim. Não vai usar amarelo? E amanhã você me enxerga com amarelo? Fala. Mano. O que que você fez? Entendeu? Você sabe que a gente não quer que você use amarelo. Entendeu? É isso. Também a gente pega com as drogas. No momento que a gente foge do assunto. De vez em quando. A gente pega com as drogas. Fala assim. Mano. Se você começar a usar droga. E chegar em casa. Drogada. Eu ia falar assim. Mano. O que que você tá fazendo com a sua vida? É. E outra. É uma coisa que eu sempre. Eu sempre pensei nisso. Sempre falei nisso também. É igual. Ah. Mãe. Eu posso ir ali na praça com meus amigos? Mãe. Eu posso. Não. Não vai. Por que? Por que que não vai? Porque o que que você tem pra fazer ali na praça? Gente. Vai sair com os amigos. Ó. O Arthur pode vir aqui na praça? Não pode. Ele não vai porque ele não tem o que fazer na praça. Você fala assim. Ó. A gente vai jogar uma bola. A gente vai. Vamos marcar de jogar uma bola aqui na praça? Aí beleza. Agora vamos lá na praça pra gente fazer o que? É. O que que você encontra na praça de um monte de jovenzinhos lá? É. Na praça. O que que eles tão fazendo lá? Só um bestilho, né? É. Porque coisa boa aqui não é. Coisa boa que não é que nem eu falo. Meu filho vai poder sair quando ele fala assim. Olha. Eu tenho um destino pra ir. Mãe. Eu posso ir no shopping. Que eu ir lá no shopping. Eu vou com meus amigos no cinema. E aí a gente vai conversar um pouco. Beleza. Mãe. Eu posso ir na praça que meus amigos tá me chamando? Não. Não. Não vai. Por que que eu tô falando? A mim vai lembrar você deixa próximo das drogas. É. Porque você tá entregando seu filho ali ó. Vai. Não tem jeito. É igual a gente fala aqui. Vai. Tipo. Os nossos filhos eles não vão poder fazer o que eles querem. A gente vai educar pra falar. Ah. Eu quero fazer tatuagens. Filho. Você não pode. Pronto. Ah. Eu quero beber cachaça. Filho. Você não pode. Ah. Eu quero fumar navire. Filho. Você não pode. Mesmo quando a gente fala pra ele. Primeiro que você tiver 18 anos. Pra você fazer isso. Você vai ter que estar longe de casa. Filho. E você ainda vai fazer um negócio desse. Contra a vontade dos seus pais. Que a gente tá falando pra você. Ó. Não vai por esse caminho. Não vai por esse caminho. Que a gente é mais velho né. Tipo. Não vai. A gente também mostra a realidade. Eu falo. A minha. O meu jeito de mostrar a realidade pra eles. É o que? É mostrando uma pessoa que já tá ali nas drogas. É. É mostrando alguém que já tá lá afundado. Né. Então o que acontece. Quando eu. Quando eles falam sobre alguma coisa. Eu falo. Ó. Tá vendo essa pessoa aqui. Ela fez isso. 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 Olha como que ela tá. É. Então o Arthur teve um caso. Que tipo. Eu fui buscar ele né. Quando tava naquele regime lá. Fui a pé. Botei a pé. A gente ficou lá chutando bola na praça lá. E tinha um cara. Dois caras na verdade. Fumando maconha. E mano. Rodeado de menininho do lado. E o cara tinha acabado de sair da escola. Do xinguiche. Iraqueano. O cara era segundo. Terceiro. Sei que era um moleque mais de dezesseis. Quinze anos. Tava ali. Na praça. Fumando maconha. Ele mandia seis. Sete menininho do lado do cara. Aí tipo. O Arthur ainda falou assim. Você vê o cara tá arrumando maconha. Olha o tanto de mina que tem do lado dele. Entendeu? Eu falei assim. Mas filho. Olha a qualidade das mina que tá do lado do cara. Se você se envolver com uma mina dessa aí. Você ser maconheiro vai ser o de menos. Porque olha só a qualidade. É uma menina assim que você quer. Para namorar com você. É o tipo de. Entendeu? E aí sentei com ele na praça. Aí fiquei. Mostra o problema lá. E mano. Vamos ver quando crescer. Talvez aquelas meninas tá ali com o cara de dezesseis. Dezessete anos. Quando tiver vinte. Já não tá mais. Entendeu? Tipo. Não tá mais. Aí o cara pode ser que vai curtir ali. Acabou. Entendeu? O que que ele vai ser depois. Quem sabe. É igual eu falei pra ele. Mano. Quem sabe. Eu prefiro que você esteja lá em casa. Estudando Photoshop. Não pegando ninguém. Que eu não quero um filho mulherinho. Mano. Eu quero um filho que seja inteligente. Um filho que. Que gere. Gere. Dinheiro. Fique rico. Vai. Mano. Você fica rico. E depois você ficar rico mano. Mulher. É o que mais tem. Entendeu? E você tem que pegar uma que te valorize. Não adianta você querer. Sair pegando uma ali. Uma aqui. Uma aqui. Uma ali. É igual a gente sempre fala pra ele. Mas mano. Se uma menina. Se interessa por maconha. Se interessa por maconheiro. Não é pra você mano. Você não é maconheiro. Você não é. Você é um marxigé. É. E se ele é um homem desse jeito. Ele vai se tornar igual a ela. É então. A gente tem que. Total cuidado. Então a gente tem que ter um cuidado. Pra mostrar pra ele. Eu queria falar pra ele assim. Filho. Você. Tem que saber. Com quem que você tá andando. Com quem que você tá conversando. Porque as vezes uma amizade. Parece ser boa. Mas ela não é. É. Você tem que saber o que você faz também. Tem que saber o que você faz. Se você fuma um narguilha. E você visse. Ah. Agora eu gostei do narguilha pai. Vai chegar aqui em casa. O que que você vai arrumar? Nada mano. Vai arrumar uma briga. Vai ficar de castigo. Mas sim. Esse revoltar. Acaba sendo uma coisa. Complicada. Pro futuro dele. Porque vai ser mais um na rua. Jogado. Vai ser mais um na rua. Largado. Mais um na rua. Que não vai ter futuro nenhum. A gente sempre. Tenta mostrar pra eles. A verdade. Ah. Você não quer fazer isso. Olha ali. Tá vendo. Quer ficar daquele jeito. A gente tem que mostrar. A gente tá falando isso aqui. Mas Manemar o Arthur. E até mesmo o Enzo. Eles são. Assim. Esperto. Em relação a isso. Dá pra ver que o Arthur. Se a pessoa falar assim. Quer. Ele vai falar. Não. Dá pra ver que ele vai falar. Dá pra ver. Mano. Eu confio nisso. Ele sabe. É mais que a gente vê que os filhos. Às vezes eles vão um pouquinho. É. Gente. Mas eles sempre quando vê alguma coisa. Quer. Eles olham pra gente. E aí. É. O que que eu faço. Ó. Posso. E aí. Então nunca foi tipo. Esses dias mesmo. Eles. Eles não tiveram aula na escola. Voltaram sozinhos. Poderiam muito ver o que. Ah. Os amiguinhos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pra onde. Né. Não. Eles vieram direto pra casa. Ó. Mãe. Ó. Pai. Não teve aula. Entrou. Foram estudar. E também. A gente aqui. Sempre deixa eles. Ocupado. Né. A gente põe eles no computador. Pra estudar. Então assim. Eles não ficam. 24 horas. Jogando. Eles não ficam. 24 horas. Olhando pro nada. Então sempre. A gente tenta fazer alguma coisa. Pra que eles. É. É. Preencha a cabeça. É. Que eles ficam. É. Que eles não ficam. Pensando em besteira. E mesmo assim. Por exemplo. Ah. Meu amigo. Ó. Igual esses jesuenses. Trouxe o amigo dele. Né. Jogou um pouco aqui. Os amigos do Arthur. Os amigos do Arthur. Também. Já vieram aqui. Então é isso. Criança de 12 anos. Não sai. Pra mim. Nem. Quando ele tiver 16. 17 anos. Já pode sair. É. Eu vou ali. Não sei o que. Ou então tá um grupo. Ó. Vamos eu e meu amigo. Mas nós meninas. Vamos lá no shopping. Tudo bem. Agora ficar de rolezinho. Sem ter o que fazer. Sem fazer nada. Não vai. É. 18 anos. Você vai falando comigo. Não vai. Igual a gente sempre falou. Tudo é novo pra gente. Tomara que a gente não enfrente essa barra com nenhum dos filhos. É. De usar droga. Ou estiver bebendo. Ou estiver com narguilha. Porque é uma coisa que eu não gosto. Igual a gente. Não é uma droga. Mas é algo que eu não aprovo. Eu não gosto. Eu não gosto de narguilha. Então tomara que a gente não enfrente essa barra. A gente educa eles dessa forma. Igual a gente tá falando. Pra gente não ter que enfrentar. Até agora a gente tem acertado. Mas a gente não sabe se com 15, 16 anos ele vai ser. É. É igual eu sempre falei paciente aqui. A gente não estuda. Certo. A gente não estuda sobre como educar os filhos. Não somos pedagogos. Não somos nada. A gente não estuda. Não pega livrinho. Ai meu Deus. Como estudar. A gente só vai saber se tá certo quando a criança estiver com 18, 17 anos, 16. E também quem estuda. Quem é pedagogo que tem um filho. Só vai saber quando o filho estiver com 16, 17, 18 anos. Porque o que a gente conhece. Filho de professor. Filho de pastor. Filho de não sei quem. Ah o cara é filho de não sei que. E mano. Caiu nas drogas. Né. O cara vive em depressão. Cometeu suicídio né. É. Então acontece sempre essas coisas. A gente não sabe. É igual eu falei. Eu. Eu. Crio meus filhos pra eles serem fortes mentalmente. Todos eles. Eu falo. Mano. Você tem que ser forte aqui ó. Na sua cabeça. Então você sempre tem que ter uma estrutura. Você tem que ter um objetivo. Sempre tem que ter alguém que você. Mano ó. Aqui eu posso apertar a mão. E segurar. Que eu não vou cair. Entendeu. E se eu cair. A pessoa vai cair comigo. E a gente vai se levantar junto. Então a gente sempre ensina isso pros filhos. Igual eu falo. A gente. A gente. A gente educa do jeito da gente. A gente educa. E também a gente não fica falando. Olha. Tem que ser desse jeito. Não. Você tem que educar o filho de você desse jeito. Não. Cada um sabe. É. Na verdade o papo dos pais. É. A gente expõe a nossa forma da gente educar os nossos filhos. E a gente expõe também a nossa forma de pensar. Se você acha certo. Se você acha errado. Tudo bem. Nós respeitamos. Como nós queremos saber que respeitam a gente. É. Na verdade. Você pode discordar. Pode até comentar aí. Pode discordar. Tudo bem assim. E se a gente estiver errado. A gente vai reconhecer que você é. Claro. Tá certo. A gente tá errado nesse sentido. Mas. É a nossa forma de educar. É igual. É. Tem várias coisas que a gente não pode falar mais aqui. Porque. Vai ser outro conteúdo. A gente vai ficar falando sobre doce. Sobre a criança que não come doce. A Amy que comeu chocolate. Meu Deus do céu. A Amy tem um ano e mês. Só. A Amy tem um ano e oito meses só. E comeu chocolate. Meu Deus. Que pais são esses. É. Mas eu tô falando. A gente é. De cada um. É o que eu tô falando. Pra mim. O sucesso de uma criação dos filhos. É quando eles crescem. Quando eles crescem. Tipo. Quem se tornou. É. Né. Quem é o Arturo com 18, 20, 25 anos. Quem é o Enzo com 18, 20, 25 anos. É igual eu falei. É. Caráter. Tudo. A gente acertou. É. Aí sim a gente pode falar. Mas enquanto isso. Sobre caráter. Sobre droga. Sobre tudo. Sobre como que o filho é mentalmente. Se o cara é um cara forte. Se ele sofre depressão. Ansiedade e tal. Se é uma pessoa fraca. Se não é. Eu acho que depende muito da criação dos pais. Sim. Então por isso que a gente cria. Da nossa forma. Do jeito que a gente acha que vai ser bom. E a gente só vai saber mesmo. Se foi bom ou se não foi. Quando eles estiverem. Maiores. Maiores. E a gente vê. Tiverem vivendo a vida deles. E aí fala. Pronto gente. A nossa parte a gente fez. É. Tá certo. Vocês viram nada. A gente errou. É igual eu falo. A gente criou. Arthur. Enzo. Que são os mais velhos. Vai. Até agora. E mano. A gente só recebe elogia. Falando. Mano. Os caras são educados. Os caras são isso. Os caras são top. Os moleques são. Entendeu? Converse. Educados. Só o Enzo que ele tá meio. Bocó ultimamente. É. Mas é fase. É. De bocó. Mas vai melhorar. A gente sabe que isso é uma fase de. De tá em transição. De criança pra pré adolescente. Então é normal. Bom. Então é isso galera. A gente foge um pouco do assunto. Não tem jeito né. Tem jeito. Mas a nossa. Visão sobre drogas. E como a gente ensina nossos filhos. É essa. A gente busca não deixar. Não entregar eles de bandeja pra nada. É. Então a gente busca sempre fazer as coisas do nosso jeito. Sem que. Ó. Eu libero ele demais. Eu não vou liberar ele demais. Também não vou prender ele demais. Já falou isso. Vamos cascarar. Chega galera. Chega. Chega. Não vai demorar muito. Então o vídeo é esse galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou deixe seu like. Se inscreva no canal. Compartilhe. Tchau. Cortou o que eu ia falar. É. Comenta. Compartilha. E. Tchau. Tchau. O que eu ia falar do que eu tô falando, você tá falando também? Se você falou dois, eu ia falar do que sim.